Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o videozinho de compras. Não vou falar de compras desse mês, porque, enfim, o mês não terminou ainda, então não sei se vou comprar mais alguma coisa ou não. Mas é um vídeo de compras que eu juntei assim uma época, eu fiz logo no começo do mês, e eu fiz várias compras online e eu quero mostrar pra vocês. Primeiro eu quero deixar meio claro, assim, que as compras vão ser diferentes a partir de agora, principalmente pra esse tipo de produto, eu tô falando mais sobre produtos de cabelo, que eu comprei muita coisa sobre cabelo, sobre não, eu comprei muita coisa de cabelo, muitos produtos de cabelo. Porém essas compras vão ser um pouco diferentes, porque uma amiga minha, a Aline, me abriu, na verdade, uma porta bem bacana sobre o low pool, e assim, ainda tô caminhando, ainda tô buscando informação, ainda não sei bastante sobre isso, mas quando eu fiz essas compras, eu ainda não tava querendo me adaptar ao low pool. Então as compras, tem muita coisa que ainda não é, muitos produtos que ainda não é liberado pra low pool. Tanto que eu vou fazer um vídeo de tudo que eu tenho pra cabelo, do que é liberado e do que não é liberado. Vou fazer o próximo vídeo e vai ser esse. Então eu comprei muita coisa que ainda não é liberado pra low pool, porque realmente na época que eu fiz a compra eu não tava pensando sobre isso, eu não tava achando que ia, enfim, ia entrar nessa jornada de low pool. Mas eu decidi sim entrar, porém eu vou demorar um pouco, porque eu tenho vários produtos ainda que não são liberados. Mas a partir de agora, as próximas compras vão ser todas liberadas, eu vou começar a olhar todos os ingredientes de cada produto que eu comprar. Então agora eu vou falar mais ou menos tudo que eu comprei, mas no próximo vídeo eu vou especificar todos os produtos pra low pool e não low pool. liberados e não liberados, né? Os próximos vídeos vão ser bem bacanas, vão falar muito sobre cabelo, eu também quero fazer um outro vídeo sobre o cronograma capilar, que eu comecei também a conhecer faz pouco tempo, e desenvolvi um só pra mim, e vou explicar direitinho como é que funciona. Então agora é só comprinhas, e espero que vocês gostem, e vejam os próximos que vai ser muito bacana. Quem gosta desse tema do cabelo e tal, que mulher que não gosta, né? Mas enfim, quem gosta desse tema de cabelo, vai gostar bastante dos próximos vídeos também. Então bem, essa comprinha foi o que eu falei, foi de produtos totais, né? Gerais. Então eu vou mostrar o que eu comprei. Esse mês eu tive que refazer as cores do meu cabelo, né? Só que dessa vez, o que eu fiz? Eu usei de novo as mesmas tintas, porque eu gostei bastante, que é o da Alphaparf. Um é contraste rosso, e o outro é o Red Booster. Que essas são as que eu uso. Porém, o que eu fiz de diferente esse mês? Eu comprei uma água oxigenada 30, pra abrir um pouco mais a cor. E ele realmente ficou mais vermelho do que ele tinha ficado. Assim, eu senti uma grande diferença, eu vi que a água oxigenada 30, ela é muito mais forte que a 20, porque eu tinha passado a 20 antes. Então eu notei que ela é bem mais forte. Acho que no próximo eu já não vou abrir tanto, eu vou voltar pra 20. Porque eu quero que o meu cabelo se acostume com o vermelho. Então por isso que eu dei um choque, assim, esse mês, e passei a 30. Mas provavelmente eu vou voltar pra 20 no próximo mês. Então comprei as minhas tintinhas. Comprei esse shampoo matizador da Haskell. Ó. Esse shampoozinho, ele é matizador vermelho, né? Ele intensifica o tom vermelho. É muito bacana, ele é super ultra vermelho. Eu passo, geralmente uso o shampoo duas vezes, né? No caso no banho eu passo duas vezes. Deixa eu tirar um pouquinho pra vocês verem o quanto ele é vermelho. Ele é super ultra pigmentado. Ó. Tá vendo? Ele é super ultra pigmentado. Então assim, na primeira vez que você passa, não tem muita, você tem que lavar bem. Não vem muita tinta, porque essa primeira só tira, né, o excesso de, enfim, de sujeira que tem. Já a segunda vez, ele tem bastante espuma. Então por isso que eu sempre faço duas vezes. Eu acredito que o shampoo, ele surte mais efeito se você passar duas vezes. Então passei duas vezes, adorei. Eu usei uma vez só, gostei bastante. E enfim, é da Haskell, o shampoo matizador. O condicionador, no site que eu comprei, não tinha o condicionador da Haskell também. Que é o Intensive Color, não sei, coisa assim. Então eu comprei o da Trata Brasil pra cabelos vermelhos. Ele também intensifica a cor vermelha dos fios e dá uma proteção, é, proteção da cor, ó. É da Trata Brasil. Trata Brasil é condicionador. Intensive Red. Ele também é super ultra vermelho. E assim, eu gostei bastante. Ele, eu usei ele como manda aqui no modo de usar. Que é passar, eu até fiquei meio assim, porque eu passei meio sem olhar, assim. Quando eu olhei, tipo, a mão tava toda vermelhaça, assim. Enfim. Então tem que passar, é, um pouquinho, né. Eu acho que eu passei muito. Mas então tem que passar e esperar, acho que uns minutos. Acho que uns cinco minutos. Depois enxergar normalmente, eu fiz exatamente e adorei. Tô gostando bastante. É, comprei da Aquaflora, porque eu fui, eu fui no, na praia esses dias. E a gente vai voltar pra praia também, provavelmente no feriado, é, de 7 de setembro. Então eu fiquei meio com medo, porque, né, todo mundo sabe o problema que é o cabelo vermelho no sol, no mar e tal. Então eu comprei esse Aquaflora, sol, mar e piscina, eu acho. Ele é hidratante sem enxágue, água de coco, ó. Hidratante sem enxágue, água de coco. Da Aquaflora. Proteção contra os efeitos prejudiciais da ação do sol, água do mar e do cloro. E tem filtro solar. Pro cabelo. Gente, tem um cheiro tão absurdo de gostoso. É sério, o cheiro disso é muito gostoso. Muito gostoso. Nossa, é um cheiro muito, é... Ai, como é que eu vou falar pra vocês? Muito tropical. É um cheiro bem tropical. Ai, é muito gostoso, gente. Amém. Então da Aquaflora. Outra coisa que eu comprei foi esse também da Aquaflora, uma máscara de reequilíbrio estrutural. Olha, reestruturação imediata da fibra. Reequilíbrio estrutural. Se eu não me engano, essa máscara, ela seria a de nutrição, não a de reconstrução. Tenho que dar uma olhada. Acho que eu até anotei. Depois que eu fui pesquisar, porque eu tô nisso também, eu mudei um pouco, gente, dos últimos vídeos. Eu tava mostrando pra vocês a hidratação reconstrutora e nutritiva. Mudei bastante isso depois que eu comecei a fazer o meu cronograma capilar. Vou falar nos próximos vídeos sobre isso, sobre as hidratações, ou diferentes hidratações e tal. Então, essa daqui, que é a reequilíbrio, que é a reestruturação dos fios, ela, se eu não me engano, vai pra nutrição. Deixa eu só falar pra vocês se é isso mesmo. Reestruturação. Nutrição. É, acho que é nutrição. Enfim, agora eu não vou conseguir falar, mas eu acho que é isso mesmo. Aquaflora, é. Não, peraí. Aquaflora Reequilíbrio Estrutural é esse mesmo. Ah, não, ela é hidratação, gente. Não é nem nutrição. É hidratação mesmo. Então, eu tô diferenciando agora as hidratações. Eu tenho a hidratação, aí tem a nutritiva e tem a reconstrutiva. A reconstrutora, né? Reconstrutora eu não tô fazendo mais com a quantidade que eu fazia. Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo, tudo, tudo sobre isso. Tintim por tintim. O que cada uma é, como funciona, pra que que serve. O excesso de uma e da outra faz mal pro cabelo. E eu tava vendo isso. Então, assim, eu me joguei nesse assunto. Então, agora, enfim, tá bem bacana. Eu vou fazer vários vídeos ainda sobre isso. Então, essa Reequilíbrio Estrutural, eu queria provar já. E ela vai ser pra, nos dias de hidratação, hidratação mesmo, né? Não nutrição. Do cabelo. O cheiro dela é muito gostoso, gente. Mas eu não consegui abrir ela inteira ainda. Depois eu vou tentar abrir. Não consegui abrir ela, porque ela vem lacradinha, olha. Aí eu só abri um pedacinho pra sentir o cheirinho. Entendeu? Enfim. Mas eu vou fazer também dos produtos aqui. Eu vou fazer um... É... Como é que se chama? Re... Review? Só sei o nome em inglês. Resenha. Resenha. Fazer uma resenha dos produtinhos também. É... Comprei um kit do Volumão do Lola. Gente, eu sou uma lolete. Descobri isso. Sou lolete assumida. Eu amo. Tô amando os produtos da Lola Cosmetics. E a minha última... Minha última aquisição do Lola foi esse kit Volumão do Lola. Usei só uma vez ainda. Assim, já senti diferença. Senti que o cabelo ficou mais encorpado. Mas, enfim, eu vou usar o mês, né? O mês aí. E daí faço uma resenha pra vocês. Mas, é... Vem o spray Volumão. Aí vem o... Shampoo. E o condicionador. Então, comprei esse kit pra eu testar esse mês. Duas ampolinhas básicas. Comprei queratina. É... Mas, na verdade, eu tô precisando de ampolas pra hidratação. Eu quase não tenho nenhuma. E eu tenho muita nutrição. E eu tenho muita ampola de reconstrução. Reconstrutora. Então, eu tenho que comprar mais de nutrição. De hidratação. Vou explicar pra vocês as ampolinhas também. É... Né? O porquê que serve. Em qual etapa que tem que ser usada. Tal. Quais são as de hidratação. Quais são as de nutrição. Nutritiva. E quais são as reconstrutoras. As ampolinhas. Pra vocês usarem nas etapas certas. Que isso também é importante. Vocês usam as ampolas erradas. O cabelo, às vezes, pega daí o que não precisa. Fica pesado. Fica oleoso. Fica várias coisas. E... A minha última aquisição desse mês. Não, não foi a última. A última dessa compra, né? É... Eu vou aqui embaixo. Porque tá aqui embaixo. Só um minuto. É... Esse... Todo mundo sabe que eu tô agora, né? No esquema da... De academia, né? Então eu tô super contentinha. E comprei meu primeiro tênis, gente. É, meu primeiro tênis. Eu não usava tênis. Eu não gostava. Eu nunca fui uma menina de tênis, assim. Sempre fui de sapatinho. E, enfim. Sandália. Tênis. Tênis não. É... Aquelas sapatilhas. Rasteirinha. Bota. Enfim. Salto. E nunca tênis. E comprei meu primeiro tênis. Esse da Everlast. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Gente, ele é muito confortável. Eu nunca... Imagina uma pessoa que nunca usou tênis na vida. E, tipo, usar. Imagina. Tipo, meu. Pra mim é muito confortável. Tipo, outra vida, assim. Então, nossa. Amei. E ele é todo roxo. Eu tinha... Na verdade, eu tinha escolhido um rosa com amarelo. Que eu tinha achado lindo também da Everlast. Mas não tinha o meu número. Eu quero ver se ainda mês que vem talvez eu compre esse. Mas eu tô super contente com esse roxinho. Olha, ele é muito fofo da Everlast. Olha, ele tem esse New... Bronx, New York. Assim, que eu acho mal bonitinho. New York City. Oh. E os tênis da Everlast duram pra caramba. Eu sei porque o meu marido tem muito tênis da Everlast. E, nossa. Dura mesmo. Tem tênis assim que eu nunca lavei dele. E faz dois anos e o tênis tá novo. Assim. Então, duram muito mesmo. Ele não me deixa lavar os tênis deles. Sério. Só se tiver muito sujo. Aí ele até deixa eu lavar. Mas tem que até pegar escondido. Porque ele gosta do sujinho, sabe? Ele acha que é bacana. Mas, enfim. Então, eu amei. Tô amando. E essa foi... Dessa compra aqui. Dessa, né... É... Grupo de compra que eu comprei. Foi o último. E é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. No vídeo de hoje. Se eu fizer algumas outras compras, esse mês ainda eu junto. E mostro no próximo vídeo de compras. Repassando que eu vou ter ainda muitos vídeos bacanas sobre cabelo. Tudo que eu tô aprendendo eu vou contar pra vocês. E tô achando tudo bacana esse mundo de cabelo. Assim. Principalmente agora. Com esse mundo de low pool. Que pra mim é meio diferente e tal. Mas eu como gosto de coisas saudáveis. Vocês sabem que os meus vídeos todos eu sempre falo sobre coisas saudáveis. Porque não diminuir a química no cabelo também. E não precisa ser radical. Assim. Eu não optei pelo low pool. Eu optei pelo low. Que é um pouquinho menos de química no cabelo. Mas é isso, né? Falando sobre química do cabelo. Cabelo vermelhaço, né? Mas enfim. O menos é o que importa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal. Quer ver mais coisas sobre cabelo. E sobre todo esse mundo aí. Que eu tô cada dia mais aprendendo. É só se inscrever. E até os próximos vídeos, gente. É isso. Beijo. Até mais. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.